E eu já estou ao lado do diretor de trânsito da SMTU, Jackson Messias. Obrigada, diretor, pela presença mais uma vez ao programa. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Diretor, a última vez que o senhor esteve no nosso programa foi em junho e a gente estava em vias dos amarelinhos, dos novos amarelinhos, virem para as ruas de Cuiabá. O que mudou de lá para cá? A gente, o CONTRAN, estabelece que para cada mil veículos se tenha um agente de trânsito. E segundo a estatística do DETRAN, nós já temos em Cuiabá uma média de 315 mil, 18 mil veículos. Então existia uma demanda muito grande para que tivesse mais agentes de trânsito na rua de Cuiabá, porque tínhamos apenas 65. Então a prefeitura fez um concurso para 200 novos agentes, 179 tomaram posse. E hoje nós temos aí esse número já de 175, alguns passaram em outros concursos e pediram exoneração. Então nós estamos com 175 agentes de trânsito. Nós sabemos que precisa de mais agentes, precisamos de mais, pelo menos mais uns 150. O batalhão de trânsito tem dado um apoio muito grande com a gente, eles têm aproximadamente 100 homens. Então hoje o Cuiabá está bem servido. Ainda dentro desse contexto, a gente teve 200 novos agentes aprovados. Então a gente tem um déficit aí de 25 pessoas que não foram nomeadas. Por que ocorreu isso? Essas pessoas que foram 200 chamadas e esses 25 pessoas, as exigências que foram pelo edital, elas não foram cumpridas. Não atendeu às exigências. Não atendeu às exigências. Então eu penso que no próximo ano, o próximo prefeito que entrar, como esse concurso tem a vigência de dois anos, podendo ser prorrogado para mais dois anos, o próximo prefeito que entrar deva chamar esses novos agentes para compor esse quadro. Lembrando do déficit de mais 150. Falando ainda desses novos amarelinhos, diretor, houve alguns registros de agressões aos novos amarelinhos. Quais foram as providências tomadas e o que aconteceu pós-agressões? Então, quando esses novos agentes tomaram posse, foi com aquelas obras de mobilidade urbana e tivemos que colocar agentes em vários pontos da cidade para orientar. Então, várias vias que antes era mão, ficou proibido passar. E esses agentes foram para os bairros, cumprindo essa função de orientar. Então, alguns agentes foram agredidos. Imediatamente a S21 tomou providência, entramos em contato com a polícia civil. Foi criado lá no CISC do Cochipó um departamento para cuidar apenas desse tipo de ocorrência. Hoje as ocorrências contra agentes de trânsito têm sido bem aceleradas, todas as providências, todos os inquéritos. Então, com isso, nós também assumimos um posto lá no CIOSP. Então, hoje nós temos quatro agentes de trânsito trabalhando junto com a equipe de segurança pública, com as câmeras. Então, nós temos contato direto com toda a parte de segurança pública. Com isso, essas medidas diminuíram. Praticamente não temos mais nenhuma agressão contra agentes de trânsito. E vale ressaltar que essas pessoas que agiram contra agentes de trânsito estão sendo punidas ao rigor da lei. Vão ser responsabilizadas. Outra situação que ocorreu junto aos amarelinhos nas ruas foi a reclamação da população ao número de multas aplicadas aos cidadãos. Por que isso ocorreu? Isso é normal. Quando você entra num serviço, você no começo, você está ali com todo o gás, com todo o vigor, querendo até mudar a cultura. Porque quando o agente de trânsito demanda no trânsito da capital com muitas infrações, ele quer tentar resolver tudo, a cultura, querendo melhorar o trânsito. Então, no início, a notificação geralmente é elevada. Só que a gente não faz trânsito apenas com multa. A gente faz trânsito com engenharia, a gente faz trânsito com educação. Então, nós colocamos isso para os agentes, que o mais importante era eles educarem as pessoas, orientarem as pessoas, controlarem o trânsito. Mas houve realmente esse excesso, diretor? Não houve excesso. As infrações que existem, que eles fizeram, é que ocorreram essas infrações. Então, não houve excesso. Muitas pessoas chamam de fábrica. Eu sempre digo que se existe uma fábrica é que a matéria-prima é muito grande. Então, o número de infratores em Cuiabá, principalmente, estacionar em calçada. Acabamos de ver uma matéria aí, da ERE News, com relação às pessoas com deficiências, onde não existe calçada. Além de não existir calçada, ainda existe motorista que estaciona na calçada. Então, tivemos muitas infrações, penalidades contra esse tipo de infratores que estacionam no passeio público. E a gente sabe que o passeio público é local para as pessoas passarem. Nós temos ainda, em Cuiabá, o número elevado de pessoas que ainda têm a cultura de dirigir utilizando o celular. É muito comum a pessoa dar mais preferência por comunicar do que para a sua própria segurança, sua e também de terceiros. E também temos o número elevado de pessoas que ainda não entenderam que é preciso usar o tipo de segurança. Então, essas três infrações têm liderado. Nós temos conversado diariamente com os agentes para que, se eles estiverem no semáforo, o semáforo fechado e ele vê que uma pessoa está sem cinto ou com o celular, que ele conversa com a pessoa. Que ele chame a atenção. Ó, senhor, coloque o cinto. É possível fazer essa comunicação. Então, essa comunicação já existe. Então, com isso, o nível do número de alto diminuiu. E a gente está aí agora partindo essa parte de engenharia e com uma parte muito forte agora na educação. Principalmente das nossas crianças. Uma situação que a gente também percebeu, diretor, é que logo no início, que os amarelinhos, os 175 foram azuis, a gente via amarelinhos em todas as esquinas. E nos últimos dias, a gente não tem percebido a presença deles tão maciça, pelo menos nas regiões mais centrais. O que aconteceu com os amarelinhos? É que existe uma demanda muito grande também nos bairros. Então, bairros onde não existiam agentes de trânsito, agora nós estamos enviando. Exemplo, região do CPA. Então, a CPA hoje, a grande CPA, é como se fosse uma grande cidade, com mais de 100 mil, 120 mil pessoas. Então, naquela região também existe agentes de trânsito. No Perno 90, Tijucal, então bairros onde não existiam, nós estamos tirando um pouco da área central e colocando também em outros bairros que precisam também de agentes de trânsito. Vale ressaltar que a gente precisa de pelo menos mais 150 agentes de trânsito. E a gente tem visto aí, nesse momento de política, de propostas, nós não vemos nenhum candidato falar sobre mobilidade urbana, falar sobre agentes de trânsito, porque isso, a gente fala muito sobre saúde. Mas se a gente for no plano de socorro, o número de pessoas lá na enfermaria, na UTI, na fisioterapia, são dessas agentes de trânsito. É, diretora, falando ainda na questão dos novos amarelinhos, o senhor falou do déficit de 150 novos agentes e da falta de propostas em relação a essa categoria. Existem reivindicações da categoria? Porque eu lembro logo que eles tomaram posse, foi remanejado a categoria que até então atendia o trânsito, para esses novos amarelinhos tomarem posse como agente de trânsito, que era uma função que não ocorria. Como que está essa divergência aí entre carreiras? A grande questão hoje, para ser resolvida, é com relação ao salário dos novos agentes de trânsito. Então, hoje, o salário do agente de trânsito em Cuiabá é o menor de todas as capitais do país. Rondonópolis paga uma média de R$ 3.500 a R$ 4.000 para a categoria. Hoje, em Cuiabá, é de quanto? Em Cuiabá, é de R$ 800, aproximadamente. Quatro vezes menos. Quatro vezes menos. Então, é preciso remunerar melhor a categoria. A maioria dos agentes de trânsito tem nível superior, é uma categoria preparada. E se o município não melhorar o salário dos agentes de trânsito, daqui a pouco nós não teremos mais agentes de trânsito em Cuiabá. Porque para você trabalhar num sol de 40, 45 graus, além do margem, além do sol, você trabalhar 40 horas semanais, então, quando tem outros concursos, logicamente, esses agentes estão fazendo novos concursos e devem sair. Então, a prefeitura, o novo gestor deve estar preparado para que seja reavaliado, revista essa questão salarial dos novos agentes de trânsito. Ainda falando dos agentes de trânsito, outra função que teria esses agentes seria no auxílio à questão dos tickets e das multas aplicadas nas vagas, nos estacionamentos ali do centro, principalmente. Como que está essa questão, diretora? Tanto na questão de emissão de tickets, já que não existem mais aqueles monitores, quanto na questão da própria aplicação da multa? Você disse sobre estacionamento rotativo, né? Isso. Então, o contrato que existia com a CDL venceu, dia 18 de maio, e hoje não tem mais monitores e o faixa verde não está trabalhando mais na capital. Então, até que se faça uma nova licitação, a procuradoria do município ainda não realizou essa nova licitação, é preciso fazer uma nova licitação para que volte a funcionar o faixa verde na capital. Então, hoje, desde há quatro meses atrás, nenhum agente de trânsito faz nenhum auto sobre estacionamento rotativo. É preciso que a procuradoria do município faça uma nova licitação para que uma nova empresa opere com relação à faixa verde. A CDL não pode mais operar. Mas isso causa prejuízos à própria população, né, diretor? Já que a própria rotatividade nessas vagas não é possível garantir. É, a prefeitura, ela, a SMTU informou a procuradoria há um mês antes de venceu o contrato para que pudesse ser feita uma nova licitação. Então, a gente preocupa, estamos preocupados, porque no momento que você não tem essa rotatividade, né, fica difícil você estacionar no centro. Além do mais, os franelinhas estarão ocupando, com certeza, essa área central, né, trazendo prejuízo à população. Então, eu penso que daqui nas próximas semanas, a procuradoria deve lançar essa nova licitação para que esse sistema rotativo volte a operar nas ruas de Cuiabá. É, ainda falando de obras da Copa do Mundo, como que está a articulação da SMTU junto à CECOPA para garantir que o trânsito flua da maneira mais tranquila diante de todas essas obras que têm ocorrido em Cuiabá? Antes das obras de mobilidade urbana, das grandes obras de mobilidade urbana, a Universidade Federal de Mato Grosso fez um estudo que as ruas de Cuiabá comportavam apenas 100 mil veículos. Então, hoje nós estamos com mais de 300 mil, 320 mil, e agora com as grandes obras de mobilidade urbana. Então, é preciso, né, existe uma, é, um ajuste fino entre a CECOPA e a SMTU, a gente tem trabalhado, além com o batalhão de trânsito em sintonia, né, e o que que acontece? Com essas grandes obras de mobilidade urbana que existem em Cuiabá, os agentes de trânsito estão trabalhando nesses pontos e agora, eu acho que daqui a umas duas, três semanas, devem vir as intervenções na Avenida Rubens de Mendoza, na Avenida Fernando Correia, ali no Teve da Universidade Federal do Mato Grosso, e também lá na Almiro Paz de Barros, na entrada de Santo Antônio. Então, deve haver essas intervenções, e o que vamos pedir para a população é, mais uma vez, que tenha paciência, né, neste momento não tem como você fazer um milagre, não tem como você aumentar o espaço, né, das vias de Cuiabá, é preciso paciência, é preciso que o corpo que tenha, é, também use um transporte coletivo mais, use mais transporte coletivo, para que as vias de Cuiabá, e também o transporte alternativo, né, para que as vias de Cuiabá não se torne, né, um caos com essas novas intervenções que virão. Essas intervenções, no caso do VLT, e há previsão para a intervenção já na Avenida do CPA, subindo desde a Prainha, aeroporto, Prainha? As primeiras intervenções das obras do VLT serão na Fernando Correia, né, e possivelmente toda a parte de digio, de rotas alternativas já foram feitas, é, que as pessoas que foram para o Cuxipó devem entrar ali no bairro Shangri-La, entendeu, para sair depois do, 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 da loja City-Lar, então essas obras de imobiliário já foram feitas, de intervenções e de estudo, né, e que preocupa muito, porque a Fernando Correia é uma, é um trânsito muito intenso, e pedimos aos moradores do Cuxipó que busquem rotas alternativas, que tenha muita paciência com os trânsitos de Cuiabá. Para encerrar, diretor, há a possibilidade da adoção de um terceiro turno para os agentes de trânsito, para garantir essa mobilidade? Sim, hoje nós já trabalhamos das 6 da manhã até as 20 horas, e possivelmente com essas novas obras a gente deve avançar pelo menos até as 23 horas. Tá certo, então, diretor, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na RDTV. Estamos à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho